Oi, pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo aqui no canal da Schuster. Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna aqui da Schuster Papelaria. Tô aqui no nosso depósito pra mostrar esse super pedido que recebemos. Teve reposição de estojo da FIS, tanto baú quanto um box. E bora conferir, então, o que a gente recebeu. Aqui temos um pouco de opções com divisória. Opções da linha Prada. Tem o preto, rosa, verde água, que é o meu preferido. Azul claro, vilás. Também vem alguma coisa da linha Pradaria. Temos aqui no rosa. Opções no tie-dye, tem no verde água. Aqui com divisórias da mesma cor, bem monocromático. Tem o rosa, o preto. Dá pra ver que vem aqui, ó, as divisórias pra colocar lápis e canetas. A linha Pradaria também recebemos. Desculpa, essa aqui não é linha Pradaria, não. É a estamparinha xadrezinha. Aqui temos opções sem divisórias. Tem no rosê, tem no lilás, tem no preto, tem no rosa. Tem o preto transparente. Temos aqui opções de rosinha também. E aqui no fundo, verde água. Aqui são as opções da linha Estamparia. Tem as opções da linha Prada Estamparia, que é esse todo fechado. Por dentro, ele vem com divisórias. Olha que lindinho. Espaço super grande. E também tem o chaveirinho dele, tá? Tem opção no preto, no rosa, no lilás e o verde água, que eu já havia mostrado. Também temos a opção da linha Estamparia transparente, que a divisória interna é toda coloridinha. Tem no preto, no lilás e no verde água, conforme eu tinha mostrado. E anteriormente tinha o rosa. O baú não vai dar pra ver muito bem, porque eles ainda estão dentro dos saquinhos. A gente ainda tá conferindo. Mas dá pra ver que tem opções de silicone, tem opção transparente. Veio aqui também da linha Estamparia. Estamparia todo colorido. E tem também até estojo palito.